Suzy e SAP, quando uma parceria se torna um romance, apresenta TecNews. 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 O mundo digital sem complicação, com Carlos Aros. A pandemia do coronavírus promoveu diversas rupturas, mas serviu para iniciar ou acelerar o processo de digitalização de pessoas, governos e empresas. Segundo o Ministério da Economia, durante a pandemia o governo federal criou 139 serviços digitais, alcançando a marca de 700 serviços digitalizados atualmente. No setor privado, o cenário é o mesmo. Os consumidores migraram para os canais eletrônicos após o fechamento obrigatório das lojas. Um estudo da Zendesk mostra que semanalmente houve um aumento de 24% na abertura de chamados em canais de atendimento, na comparação com o ano passado. Há mais consumidores explorando o mundo digital e as empresas precisam se adequar a essa realidade. Para a presidente da Suzy na América Latina, Cristiana Maranhão, a digitalização forçada é um caminho sem volta e que exigirá das empresas adaptação rápida. Eu ouvi um termo muito interessante de uma grande companhia que ela me disse que o centro dela mudou. Ou seja, nesse momento, os serviços que antes estavam todos focados para dentro da companhia, agora eles se tornam para fora. Se antes eles tinham 10 ou 20% dos seus funcionários em home office, agora eles têm 98% desses funcionários em home office. Ou seja, a elasticidade, a capacidade de aumentar sua capacidade de atender uma quantidade muito maior de clientes internos e externos foi colocada à prova. Quando a gente olha para o varejo, nitidamente as empresas de varejo ganharam um grande impulso na aceleração dos processos que elas já tinham iniciado digitalmente. E aí, com muito pesar, imagino que você tenha observado isso também, as pequenas e médias que não estavam ainda, ou que não tinham entendido que se digitalizaram, transformaram o seu negócio para serviço no ponto de acessibilidade, disponibilidade, elas vão enfrentar um enorme desafio nesse momento. Elas podem não ter fôlego para sobreviver. Cristiana Maranhão complementa dizendo que a crise evidenciou a separação entre as empresas que estavam preparadas para o digital e aquelas que não estavam. Para a executiva, a tecnologia determinará quem continuará ou não no mercado daqui para frente.